Bom dia a todos, cumprimento a mesa direitora em nome da nossa presidente Flávia, cumprimento os demais vereadores em nome do vereador Zéas, cumprimento os assessores, funcionários, corpo jurídico desta casa e a todos que nos assistem. Que Deus abençoe a nossa sessão com muita paz. Neste domingo, eu tive a honra de participar de uma ação solidária do grupo de dança raga. Grupo esse que eu abraço, porque a vereadora Jéssica de Cacau do Doi também abraça a cultura do nosso município. E neste domingo, fizemos uma ação no teatro municipal, onde arrecadamos muitos agasalhos. E neste domingo, agora, vamos estar doando as famílias carentes. Eu já faço um trabalho social há mais de 14 anos no município. O pouco que a gente tem quando a gente divide com o próximo, Deus nos dá em dobro. Então, doar é um gesto de amor. Quem tem seu pouco, faça suas doações, que Deus multiplica muito mais. Agradeço aqui de coração a minha assessora, que se empenhou muito em me ajudar nesse projeto também, que a gente está abraçando o grupo raga. Minha assessora Paula, muito competente, que está sempre aqui, me ajudando. Meu braço direito aqui, quando eu falo sempre. Obrigada, Paulinha, que Deus te abençoe. Agradeço também o mestre Pingo, que é o responsável por esse grupo raga. E uma das coisas que me fez abraçar o grupo foi justamente essas ações solidárias que o grupo faz também. Então, além de eu abraçar a cultura do município, eu também estou abraçando o grupo de coração pela iniciativa que eles tiveram em fazer parte dessas ações sociais. Que Deus abençoe vocês também. Aproveito o ensejo também para agradecer a todas as pessoas que se deslocaram da sua casa para fazer as doações. Muito obrigada. Eu não vou citar o nome aqui, porque são várias pessoas que fizeram doações. E assim, continue doando. Porque nesse momento, nesse tempo de frio, com esse inverno aí, tem pessoas que não têm nenhum cobertor. Então, quando a gente tem aquele cobertor que está sobrando em casa, quando a gente tem aquelas roupas que estão sobrando no guarda-roupa, por que não separar e dar aquele que não tem? Então, continue doando. Tem aí o meu número, tem o número de Pingo também. Podem trazer. Até aqui mesmo na Câmara, eu recebo, coloco aqui no meu carro, aqui na frente. Entendeu? Ou pode até a minha casa também entregar as doações. Obrigada. Gente, outra coisa também, que semana passada eu não tive a oportunidade da fala, né? Eu pedi a fala ao vereador Denilson, onde ele fez as colocações de algumas empresas de carta convite. Então, assim, da mesma forma que a LR Engenharia, que é a empresa que presta serviço hoje no município de Iluminação, a SCAM também era do município. Então, eu sou a favor que dê a oportunidade às pessoas do nosso município. Não é verdade? A renda vai girar onde? No nosso município? E eu não estou vendo a empresa que está executando o serviço, porque eu estou acompanhando, deixando a desejar. Muito pelo contrário, a empresa está se empenhando, trabalha de dia à noite. Inclusive, a vereadora Faruza até acompanhou um trabalho que estão com as luzes queimadas, né? Porque eu acho que a gestão passada, quando a gente fala da gestão passada, a oposição não gosta. Mas a gestão passada queimaram todas as luzes da cidade? Não é possível. Deixou a desejar nesse sentido também? Não é, vereador Denilson? Então, assim, hoje a empresa está executando o serviço dela. Então, o que é que falta? O vereador solicitar um ofício. Tendo essa dificuldade, a gente tem um líder aqui do governo Borrego, que ele nos ajuda muito, não é, amigo? Está sempre aí buscando as informações, trazendo para o plenário. Está de parabéns nesse sentido. Sinto orgulho em você como líder. Então, assim, o que falta aqui é comunicação. Se tem ruas aí que estão com as luzes apagadas, sem braço de energia, por que não solicitar? Agora, se não foi feito o serviço, vamos cobrar. E eu estou vendo o seguinte, luzes aí de LED, de qualidade. Parabenizo aqui a Rodrigo, que foi uma das pessoas aí que eu vi que se empenhou muito também. A equipe toda está se empenhando em fazer um excelente trabalho. Então, não estou vendo deixar a desejar nesse sentido. E não vejo por que essa empresa não fazer parte do município. É empresa fantasma? Não é. Um minuto, vereador. Deixa eu concluir meu raciocínio. É empresa fantasma? Não é. Está fazendo o seu trabalho? Por que não pode? São coisas que a gente fica sem entender. Fica uma interrogação na nossa cabeça. Mas cada um pensa de uma forma. Eu só estou aqui para passar o que eu estou vendo. Porque eu não tenho necessidade nenhuma aqui de estar maquiando situação nenhuma. A empresa está aí com seriedade, fazendo o seu trabalho com excelência. Eu não vejo por que está batendo na empresa. Eu não vejo por que. Agora, se o senhor vereador ou qualquer outro vereador tem a necessidade, como muitos moradores me procuram. Não é, Paulinha? Minha assessora está aqui na sessão. Muitos vereadores me procuram ou muitas pessoas me procuram pedindo ajuda. Minha lâmpada queimou. Já fiz a solicitação, mas ainda não foi atendida. Por que não o vereador não pode levantar do gabinete e ir até a prefeitura? Estou trazendo aqui esse ofício. Já foi feita a solicitação. Não foi atendida. O que está acontecendo? A demanda também é grande. É um município inteiro para atender. E a SCAM também acompanhou o serviço. Não tem o que falar da empresa SCAM. Entendeu? E assim a SCAM também atendia conforme a demanda. A SCAM não tinha condições de atender a todas as comunidades ao mesmo tempo. Era conforme a demanda. Quantas vezes eu já liguei para a SCAM? Mesmo eu sendo funcionária da saúde, eu era muito solícita. Eu não olhava só para o meu umbigo e pensava só em mim. Eu liguei para a SCAM. Oh, está a rua, está precisando de iluminação. Oh, está a rua, queimou a lâmpada. Não me custava nada fazer isso. E hoje, como vereador, eu faço muito mais. Entendeu? Gostaria aqui também de agradecer a prefeita Tânia Oxida, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, por ter nos ajudado também a fazer essa live, que foi a live que aconteceu no domingo, a live solidária, onde você deu espaço e nos deu todo apoio. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique à vontade, vereador, para a fala. Bom dia a todos. Vereadora Jéssica, o vereador Denilson não questionou sobre o Poder Executivo contratar a empresa para fazer o serviço de iluminação pública. O vereador Denilson cobrou aqui, falou, a forma de ser feita deveria ter sido feita por licitação. Se a vereadora Jéssica não sabe, carta-convite é abominável para os órgãos fiscalizadores, como o MP, o TCU e outros órgãos. O vereador Denilson não quer que a cidade fique escura. Isso até uma das minhas falas, eu vou abranger mais isso no meu discurso, na minha pauta de hoje. O vereador Denilson reclamou sobre a licitação que não foi feita, que deveria ser feita. E teve tempo hábil para isso, porque a carta-convite foi feita em abril. São quatro meses, ela teve tempo suficiente para fazer uma licitação. Que a empresa está estabelecida em um município, eu não sou nada contra, eu sou contra a forma de contratação. Ok, vereador, mas assim, pela urgência que eu estou vendo, porque parece que todas as ruas do município decidiram queimar ao mesmo tempo, teve que sim fazer com urgência, e por isso foi feita uma carta-convite. Certo? Quatro meses não, foi imediato, vereador, foi imediato, entendeu? E assim, mesmo assim, vocês aqui o tempo todo reclamando de uma coisa que fez todo esforço, possível e impossível, para executar o serviço. Então, foi sim necessário fazer essa carta-convite, entendeu? Ou as luzes do município teriam que estar agora todas queimadas, sem braço. Muito bom para a gente que mora no centro e tem a rua iluminada, mas que mora na zona rural. É aquela coisa, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Nada contra a sua fala, agradeço pela sua fala, é como eu disse aqui, cada um pensa de uma forma, e da mesma forma, eu estou lhe respondendo. Assim, eu encerro as minhas palavras, agradeço a todos pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.